E aí, minha gente, mais um Nucos Pódio, podcast do Nucos, e hoje a gente vai falar sobre sapatonices. Eu sou Luana Souza, pesquisadora do Nucos, da linha de lesbianidades, pesquisadora do Mulheres em Discurso, grupo de pesquisa do IELNICAMP, e tô aqui com a maravilhosa Mayana Rocha. E a Mayana, ela é mestre em estudos da linguagem na UNEB, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a sua pesquisa em torno aí da literatura negro sapatão. Né, May? Exato. May, eu queria conversar um pouquinho, que você falasse da sua pesquisa, como é que é estar nesse lugar, como é que é ser uma pesquisadora preta que tá aí pensando as experiências negros sapatões na literatura. Conta pra gente como é que você chega aqui. Então, é... Olá, gente, todo mundo. Eu, primeiro que assim, né, na... Você falou, fez a referência aí, né, de que eu vim do mestrado em estudos de linguagem, e eu pesquisei uma coisa completamente diferente, né. Vim de um trabalho pensando escritura queer, também com literatura, mas a partir de outros corpos, a partir de outras experiências, né, de vida, e de algum modo eu tive contato, comecei a ter contato com isso que a gente chama hoje de experiências, né, literárias, ou seja, produções literárias no Brasil, produzidas no Brasil por autoras que são sapatonas, autoras negras, né, em especial. E, de algum modo, assim, me despertou o interesse de entender um pouco mais, assim, quais são as experiências, né, que são atravessadas, assim. A literatura, pra mim, sempre foi esse lugar de produção de vida. É diferente de... Enfim, essa lógica, né, ocidental de diferenciação entre vida e arte, eu parto muito de uma cosmovisão em que é impossível uma vida sem a estética, né, sem a estética da vida, sem a estética de produção do conhecimento. E eu tenho encarado a literatura nesse lugar de produção de conhecimento, né. Então, a gente tem muito a aprender, né, a partir dessas experiências. Sim, com certeza. Então, é a partir do contato da poesia, dos contos, dos romances, né, de Conceição Evaristo, de Miriam Alves, de Cidinha da Silva, de Tatiana Nascimento, né, de Louise Queiroz, dentro de uma produção mesmo, né, de saber afrodiaspórico, que a gente reencontra mesmo formas outras de construir relações entre nós, sabe, de refundar narrativas. Tem um conceito de cultura de Canclino que eu gosto muito, que ele diz, assim, que cultura é um texto que se narra, né. Então, ou seja, nada mais do que a nossa vida é do que narrativas, né. Então, se são narrativas, a gente reconstrói a partir de muitas bases. E eu encontro na literatura esse potencial. Mai, você trouxe, né, a questão da estética, trouxe a questão da cultura. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, pra nós, sapatonas, como é que se dá, né, trouxe as mulheres aí, as produtoras, as escritoras, e eu queria entender um pouco como que se dá, no âmbito da sua pesquisa no doutorado, né, aqui na Ufiba, esse lugar da estética de uma literatura negro-sapatão, né, que vai se configurar aí como um lugar de produção de subjetividades dessas mulheres negras lésbicas, né. Assim, como é que isso se dá, como é que você se dá nesse contato com esse corpo, com esse objeto? Você trouxe alguma dessas mulheres? Escolhe uma discutindo um pouco pra gente sobre a produção dela, por exemplo. Então, eu vou pegar uma das autoras que eu gosto bastante, assim, obviamente que eu gosto muito delas, mas vou sempre diferenciar, né, a partir, enfim, que é pessoal mesmo, né, de alguns gostos mais específicos, que é a Tati do Nascimento, exatamente. Ah, maravilhosa, meu Deus! Porque, né, assim, Tati começou... Eu descobri Tati não foi via produção literária, né, descobri Tati como uma tradutora de muitas intelectuais importantes, assim, do feminismo negro, do feminismo decolonial, né. Então, eu comecei a ler Tati a partir dessas traduções. E depois disso é que eu fui descobrindo outros caminhos, outros trabalhos, inclusive, dela, e, inclusive, né, dentro de uma perspectiva intelectual, como intelectual negra, né, que ela é, o conceito do currilombismo literário. E, assim, pra mim, sabe, foi uma modificação enorme na minha pesquisa, porque quando eu comecei a pesquisa, era aquilo que eu queria fazer. Aí eu li Tati e disse assim, pronto, ela já fez, agora vou seguir o baile e fazer outra coisa, porque é isso, né, ela já deu um nome pra algo que já estava sendo feito e tal, e óbvio que eu dialogo muito com ela dentro dessa perspectiva do currilombismo literário. É só pra galera, né, saber mais ou menos, a Tati chama, né, de currilombismo literário, primeiro, essa dimensão do queer, né, que vem de uma grafia decolonial, pensando esse queer, que é o C-U-I-E-R, né, mais dentro de um eixo sul, né, latino-americano e tal, acionado aí com a potência do conceito do quilombismo, que vem tanto do Abdias Nascimento como da Beatriz Nascimento, né, que é pensar esses lugares de reorganização, de práticas sobre si, né, de reorganização pra enfrentamento diário que a gente precisa enfrentar, né, que é o racismo, e que a gente pode enfrentar a partir de muitos lugares, né, desde a perspectiva da denúncia, por exemplo, né, como a literatura, como esse lugar, essa experiência de denúncia, como a gente vê muito nos slams, por exemplo. De resistência. De resistência, né, exatamente. E também dentro de uma perspectiva de gozo mesmo, né, de como a gente reorganiza as nossas narrativas dentro de outros parâmetros, que não sejam tão brancocentrados, né, que não sejam tão masculinos, que não sejam tão cis. Então, ela vai justamente repensar, trazer um pouco dessas outras experiências. Ela vai falar isso a partir dos itãs, por exemplo, né, e ela olha muito pra poesia, pra poder pensar isso. E a poesia dela, de algum modo, reverbera bastante isso, né, essa dimensão do currilombismo literário. E aí, eu justamente pego essas outras mulheres que estão construindo, né, também esses trabalhos currilombistas pra pensar essa reorganização de vida, né, que de algum modo desloca a centralidade de um mundo que é pensado a partir de corpos cis, né, de uma experiência de vida branca, de uma experiência de vida masculina, pra gente poder ver um outro modo de vida em que a gente possa existir, né, de maneira mais plena, de maneira mais, enfim, afetiva. E afetiva também. A Maia falou um monte de coisa maravilhosa, mas é que só tá na minha cabeça ecoando. Gozo. Gozo. Eu falei mil coisas. Gozo. Eu falei mil coisas, ok. E aí, puxando, né, um pouco pra pensar essa questão do gozo, pensar um pouco essa questão do prazer, pensar essa questão do bem viver para as mulheres negras sapatonas, a literatura é esse lugar, mãe? Eu tenho acreditado cada vez mais que sim, né, e aí eu não tô, novamente, assim, não tô dissociando a prática literária, por exemplo, da nossa forma de vida, né, porque aí eu vou justamente a partir daquilo que a Conceição Evaristo chama de escrevivência, né, de que a gente escreve o que a gente vive e a gente vive o que a gente escreve, né. É óbvio que a gente é atravessado o tempo inteiro por um macro esquema, né, de colonial, de opressões diversas e diferentes, né, cisnormativas, né, de gênero, de sexualidade, de raça, de capacitismo, enfim. Mas, de algum modo, a gente teve, né, na afrodiáspora, que aprender a lidar com isso e aprender a se reorganizar a partir disso, a partir das opressões, né, a gente aprendeu isso. Então, isso, de algum modo, é um aprendizado ancestre, né. E aí, quando você me pergunta essa dimensão do gozo, né, eu fico pensando assim, é muito diferente, e eu tenho analisado alguns trabalhos também, né, de mulheres cis e trans sapatonas brancas, tem alguns traços, assim, de diferenças, né, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, né, rapidamente, é uma pesquisa ainda em andamento, então, tem muitas lacunas e tal, mas eu acho que tem umas coisas que são bacanas. Por exemplo, o nosso corpo, né, pensando a partir das racialidades, ele foi, desde sempre, tratado ou traçado para não ser considerado humano, né, os corpos negros, né, foram, enfim, dentro dessa lógica colonial, pensado para não ser generificado, porque ele não fazia parte dessa comunhão chamada de humanidade. E aí, o que restou para a gente, né, a abjeção desses corpos que vão ser lidos a partir de uma lógica de objetificação, então, objetificação sexual, né, e tal. Então, eu percebo muito que, por exemplo, para mulheres negras, sobretudo mulheres negras mais velhas, né, a dimensão da sexualidade, ela vai ser atrapalhada de uma maneira completamente diferente de mulheres brancas, por exemplo, né, mesmo as mais velhas, que vem de uma tradição aí, né, de escrita literária. Justamente porque o nosso corpo esteve o tempo inteiro nesse lugar de objetificação, né, e a gente estava tentando escapar disso. E eu percebo que a gente tem escapado disso, né, e essas mulheres mais velhas também têm nos ensinado isso, a escapar sem negar, né, a escapar sem simplesmente se esconder, né, a partir desse lugar. E aí uma coisa que para mim é muito evidente é a dimensão de comunidade, né, de como a gente goza a partir desse lugar de comunidade, que para as mulheres negras isso é muito importante, né, que a gente não vive só, e a nossa partilha de vida é uma partilha em comunidade. A dimensão de família, né, com essa compreensão burguesa de família nuclear e tal, acho interessante porque ela é muito presente em alguns textos literários de mulheres lésbicas brancas, né, é muito presente essa dimensão do final feliz, por exemplo, né, que de fato, para a gente que, né, teve a sexualidade colocada como, primeiro, a negação de uma sexualidade, né, de que a gente não fazia sexo por ser lésbica, né, e tal, abjetas, a ideia de que o que a gente produzia, né, as nossas experiências de vida e de sexualidade, enfim, né, de tudo, não era contabilizada. E aí, ter, por exemplo, né, a dimensão do casamento, a dimensão da família, né, constituída para esses corpos, sobretudo, o que eu percebo isso, né, nos trabalhos dessas sapatonas, né, brancas, é muito presente e muito legítimo nesse sentido. Mas é muito diferente para a gente, né, que vem de uma outra dimensão, de uma outra reorganização de vida que não partilha dessa lógica nuclear de família, né, burguesa, né, e tal, capitalista, que de algum modo reitera uma forma colonial que só nos escravizou, que só, né, trouxe para a cena, enfim, uma forma de organização que exclui muitas outras. E aí eu acho que a gente tem muito o que aprender, né, muito o que aprender com essas experiências de vozes, né, a partir de corpos, de vozes, de gozo, de mulheres sapatonas negras, porque, de algum modo, elas estão sinalizando ali para a gente outros caminhos possíveis em que a gente pode reorganizar as nossas narrativas sobre nós e sobre o mundo, sabe? Não é só uma reorganização no sentido de construir uma bolha, né? Ao contrário, né, é pensar a partir da multiplicidade das nossas experiências, que são diversas, são múltiplas, é outra forma de existir mesmo. Falamos de gozo, vale ressaltar que são duas escorpianas, não é mesmo? Somos duas escorpianas aqui, uma de frente para a outra. E de pensar isso, né, na dimensão das experiências literárias é de fato importante, tem me interessado cada vez mais, sobretudo para pensar narrativas de prazer, né, que as mulheres negras e as mulheres negras e lésbicas, elas tensionam a partir, né, dessas experiências literárias. Mas aí nós falamos, né, Mai, literatura negro-sapatão, experiências literárias negro-sapatão, essas nomeações que são colocadas, né, como é que isso se dá, por exemplo, dentro aí de uma perspectiva mercadológica, por exemplo? Então, babados. Eu gosto dessa parte. Bom, primeiro que, assim, vamos organizar aqui o pensamento. É uma tensão a nomeação. É, é. A nomeação é sempre uma tensão, né? É sempre uma tensão. Sempre uma tensão. Do ponto de vista mercadológico, eu acho que se consolidou muito mais o tal da literatura LGBT. Sim, sim, sim. Que, em tese, engloba tudo. Só que é um englobar tudo muito... Bem típico, inclusive, da lógica do movimento, né, que é muito excludente. Ainda é muito G, 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 branco. É um apagamento das lesbinidades, bissexualidades, sobretudo. Bissexualidades, né, das experiências trans, travestis. Né, praticamente não aparece nesse circuito. Então, mas é o circuito que eu sei que rola. E aí, é o circuito que rola do ponto de vista comercial, né? E também do ponto de vista acadêmico, né? Tem uma militância acadêmica que ainda trabalha muito com essa nomenclatura. Bom, eu, assim, uso muitos nomes, né? Alguns desses que você falou, né? Literatura negra, sapatão, literatura afro, sei lá, afroqueer, enfim. Mas eu tenho pensado cada vez mais nessa dimensão das experiências, né? As experiências literárias. Porque, primeiro, que desloca um pouco desse termo literatura, porque ela foi pensada como um projeto de cânone, né? Como um projeto nacional. E eu acho que a gente não cabe nesse lugar, né? E aí não cabe, não é porque a gente não é digna, né? Não estou partilhando desse pensamento, mas estou partilhando da ideia de tensão mesmo, né? Porque a gente quer justamente rasurar. A gente está criando situações de rasura para esses circuitos, né? Então, inclusive agora mesmo, na entrega do material da qualificação... E aí o último ensaio foi justamente sobre o circuito, né? Pensar circuitos de produção literária no Brasil. E a gente vai ter muitos circuitos, né? Eu acho que pensar numa perspectiva do cânone, né? Que é o circuito de maior capitalização. Porque, de algum modo, é ele que reorganiza, né? Dentro dessa força centrífuga mesmo, que puxa para si, né? Para essa dimensão de centro. Todas as coisas, mas a gente vai ter as festas, né? Como circuitos de divulgação. A gente vai ter as livrarias. A gente vai ter todos os mecanismos de reorganização e distribuição desses livros, né? O que é que vai ser exigido nas escolas e tal. Então, de algum modo, é o cânone que tem organizado, né? Esses espaços mais institucionais. E o que é muito bacana é que, primeiro, que a internet criou uma possibilidade que a gente tem de produzir saberes sobre nós e disseminar também, né? Então, a internet é um campo, é um circuito muito interessante nesse sentido. Eu não trabalho com internet porque não tenho, né? Mesmo condição de trabalhar com absolutamente tudo. Eu estou trabalhando mais com o circuito editorial, do livro impresso mesmo e tal. Mas tem o Saraus, né? Eu acho que é um outro circuito incrivelmente maravilhoso, né? Que tem pensado literatura periférica, por exemplo, que já é uma outra nomenclatura, né? E pensar em literatura periférica preta. E aí é isso. A partir dos circuitos, a gente vai ter nomeações diversas, né? Dentro da lógica das autorias também, porque eu trabalho com as autoras que estão ainda trabalhando e produzindo. Então, elas nomeiam também o que elas produzem. Então, tem algumas que gostam de nomear que produzem literatura lésbica. Tem outras que não gostam muito do rótulo. Ah, eu produzo literatura e, enfim, não interessa sobre o que necessariamente, porque eu falo sobre tudo. E aí, cada uma vai trabalhando dentro de uma perspectiva. E eu gosto de pensar muito nessa ideia, né? De uma comunidade mesmo, né? De produção literária, em que a gente vai ter uma diversidade enorme de saberes rolando a partir dessas experiências, né? Negras e sapatonas. Ou é sapatão. Ou é sapatão. Gente, acabou. Acabou. Vai maravilhosa. Obrigada. Chama nós de novo no Cuspode. Vai maravilhosa. Muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Por esse momento de aprendizagem. Certo? Boa sorte aí nesse caminhada com a escrita desse doutorado lindo que já está vindo, que já está aí no mundo. Com grande potência, certo? É isso, minha gente. Ouçam, né? Os nossos podcasts anteriores. Espero que vocês tenham gostado. Deem feedback. Conversem com a gente. Nós somos a linha de lesbenidades, interseccionalidades e feminismo do Nucuz. Tá bom? E é isso. Beijo, gente. E aí, tchau.